A Universidade Federal de Rondonópolis lançou o edital para o processo seletivo para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do estágio remunerado na modalidade pós-graduação e graduação. Os requisitos, bem como a documentação, constam no edital, que pode ser acessado através do site ufr.edu.br. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo e-mail seleção.estagio.ufr.edu.br no período de 13 a 23 de setembro. Já as dúvidas poderão ser sanadas por meio do número 66-3410-4084 ou pelo contato selecão.estagio.ufr.edu.br.